E já temos aqui um barbaridáctilo se aproximando e vai atacar, atacou! Caraca, já capturou aqui um dos nossos funcionários, deu só uma bicuda ali na costa dele e saiu. E tá indo pra cima ó, será que ele tá procurando o helicóptero? E bom galera, estamos aqui agora para a segunda parte, eu fiz algumas modificações, tirei o lago aqui, deixei mais amplo. E olha a muvuca que tá aqui dentro agora, olha isso aqui velho, caraca, parece, sei lá, sabe aquela cena de filme de batalha de avião? É basicamente isso aqui né? Olha a quantidade maluco, tô escutando aqui eles se mordendo, acho até que estão se atacando. Mas por que não fogem, tá tudo quebrado já, é só vazar. E bom, opa, vai ter outro ataque aqui, vamos ver. Ó, tá chegando, visualizou ali, já deu um gritinho, vai chegar no rasante. Foi, pegou! Nó, muito rápido, não dá tempo de escapar né? Ela tentou ele fugir, mas não deu certo. Muito louco. Já vamos utilizar então o nosso helicóptero aqui. Vamos lá, vamos ver se estas feras aladas acabam atacando a gente aqui ó. Tem ali um hotel que eu já deixei preparado né? Pra chegar mais algumas pessoas. E o pessoal se afastou, foi pra bem longe. Caraca, tá um terror aqui. Vamos lá, eu vou tentar incomodar aqui um pouquinho destes voadores. Ah, e pra você que não viu, eu já postei o vídeo anterior ao qual eu falo de toda a DLC lá. Pelo menos eu mostro grande parte, ou principal dela, que são os dinossauros, claro. E também falei um pouquinho da atualização. Então se você quiser pode pausar aqui o vídeo e ir lá e depois voltar aqui. Ô, caraca! Atacou ali. Vou dar no meio dele ó, vou te salvar. Nossa, errei velho. Pera aí que eu vou dar um tranquilizante ali ó, pronto. Só dorme agora. Ó a mira. Tá, não pegou. E tão atacando todo mundo ó. Já pegaram mais um. Caraca, pera aí, eu vou pilotar aqui. Vamos lá, andar com o nosso drone. Olha isso! Nossa, tomei. Eita, nossa. Tomei de novo. Caraca. Calma aí. Eu me erguei aqui ó. Pronto. Caraca, tá cheio velho. Eu vou tentar fugir aqui com o drone, vamos ver. Não dá. Tentei dar uma, dei engraçadinho aqui. Nossa, voou longe. Eita. Tá, eu vou sair daqui galera, tá mó loucura. Olha só, vai pegar aqui ó. Tá chegando perto. Nossa, acertou. Pegou. O outro se assustou. Vou acertar agora galera. Confia na mira. Ó, toma. Nossa, não. Aqui ó, mira perfeita. Toma. Errou. Haha. Muito ruim galera, muito ruim. Horrível. Olha só, ele vai atacar. Vou tentar salvar. Não pegou. Toma. Não pegou. Não. Ah, não deu. Daqui vai. Será? Toma. Pegou. Aê, acertei. Vai cair, ó lá. Aí. Caiu velho. Perfeito. Tá, vou ficar voando aqui. E vamos ver se eles saem daí e já atacam a gente. Uma eternidade depois. Eita, nossa, tem um Quetzel aqui. E ele tá atrás do helicóptero. Opa, opa, opa. Nossa, tá muito perto. Será que ele vai atacar? Cruzei aqui no meio dele. Tá brabo o menino já. Ó, passou aqui. Tá chegando o outro também. Não sei se eles vão querer atacar a gente. Nossa, velho. Deu uma trompada na gente. Eita. Ó, passou o outro aqui derrasante. Tá chegando, galera. Ô, tem que cuidar. Ó, e deu uma cabeçada de frente agora. Caraca, tão muito agressivos. Vamos chegar voando aqui também. Eu quero violência. Eu quero que eles cheguem perto aqui. E ataquem mais. Ó, tô bem embaixo aqui do Quetzel. Tô procurando violência mesmo. Ó, tá chegando aqui. Nossa. Eita. Eita, nossa. Vai pegar. Não, pegou. Caraca, galera. Vocês viram isso? Devorou. Ô, louco. A gente... A gente ficou sem. Não tem arma mais aqui, galera. Vamos voltar pra base. Eita. Esses Quetzels aí sinistros. Tá, ok. Vamos recarregar aqui. E contratar mais alguma pessoa. Ó, o Quetzel voltou ali. Passou por cima. E vai devorar. Pegou. Caraca. Devorando geral aqui. Rebelião agora dos voadores. Finalmente, né? Eles atacaram a gente. Eu coloquei também, como vocês podem ver, mais alguns locais aqui. Até pra chamar mais gente. Só que tem um pequeno problema, né? Os voadores estão devorando todo mundo muito rapidamente. Aliás, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Aonde vocês se esconderiam aqui, caso tivesse um ataque de répteis voadores? Então comentem aí, claro, aonde vocês ficariam. Por exemplo, ficaria no hotel. Ficaria aqui dentro do aquário. Ficaria, tipo, aonde vendem sushi. Se bem que peixe, né? Ia ser meio sinistro ficar. Talvez os répteis gostem do local. Vamos tentar pegar esse quetzal aqui, ó. Ó, vou dar um giro aqui. Será que ele vai conseguir devorar? Novamente. Caraca, eles são muito agressivos. Olha isso. Já tá chegando aqui. Eita, já deu uma trompada. Ô, louco, ué. Caraca. Virei pingue-pongue agora. Ô, o bicho lá atrás. Ah, não. Vou acertar nele. Esse aqui, ó. Toma, pegou. Não! Caraca, velho! Nossa! Ah! Que sinistro! Muito sinistro. Ih, pegou. Caraca, vocês viram isso, velho? Deu medo agora. Deu medo. Ele pegou a gente de frente em primeira pessoa, velho. Ó, voou pra lá. Tô perplexo aqui, na moral. Perplexo. Novamente a gente perdeu mais uma. Mas muito irado. Sério. Aparentemente, galera. Os que mais atacam aqui o helicóptero são os Quetzals. Inclusive tem um me seguindo aqui, ó. Eita. Sai. Ei, deu uma trompada. Tá vindo outro. Opa. Desviei aqui. Beleza. Eu tentei aqui ser atacado pelos piteiras e também pelos barbaridáctilos. Mas tá bem difícil. Geralmente os Quetzals. Ó, chegou aqui de novo. Passou. Cara, calma. Nossa, me jogou longe. Que isso? Que violência. Tão me perseguindo aqui, ó. Persecção agora. Beleza. Consegui desviar. Ok, tá valendo. Passou mais um aqui, ó. E realmente, como eu falei, os que mais atacam são os Quetzals. Então a gente acaba, né, ficando à mercê deles. Eu não sei se os outros atacam. Acredito que sim. Mas... Eu até gostaria de ver, né? Mas não tá rolando. Tá difícil. Mas bom, pelo menos a gente teve o gostinho aqui de presenciar o ataque dos voadores. E eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E claro, principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando pra vocês comentarem aí o que mais gostaram nessa atualização. E também da DLC. Comentem aí qual foi o seu dinossauro ou réptil marinho. O réptil voador favorito. E deixem aí, né, o que vocês acharam também do ataque aéreo aqui ao helicóptero. Muito obrigado. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Forte abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.